Fala povo! Bom, esse final de semana, continuamos com o eco porque a parede está aqui, esse final de semana vamos ter a Milan-San Remo, classicíssima, ou uma das provas que eu acho que tem um dos finais mais legais aí, das clássicas. Bom, então esse final de semana teremos a centésima, décima, terceira, se eu não me engano, segunda, centésima, décima, segunda edição da Milan-San Remo, que é uma prova que começou em 1907, cadê minha cola, meu Deus do céu, 1907, essas provas geralmente tiveram uns intervalos aí nos anos de guerra, um pouco antes, um pouco depois, então elas não aconteceram nos anos de guerra, então não necessariamente todos os anos teve edições, então em 1907 ela começou, enfim. Ela é uma das cinco provas monumento, as cinco clássicas monumento do ciclismo. Quais são elas? Milan-San Remo, que é a primeira delas, aí depois vem a Tour of Flanders, depois vem a Paris Roubaix, aí você tem a Liege, Bastogne Liege, que já é das clássicas de Ardennes, e aí depois você tem a Ilambardia, que é mais final do ano. Então essas são as cinco clássicas monumento, ou seja, as cinco clássicas mais importantes do calendário. Pra quem não sabe o que é clássica, clássica é uma prova de ciclismo que tem duração de um dia. Então, isso é uma clássica. Continuar aí um pouquinho da história antes de falar dessa edição que vai acontecer no final de semana, e que vai ter um abrigo, um risca-faca danado. Só mais um pouquinho de história, o ciclista mais vitorioso da Milan-San Remo foi o ciclista mais vitorioso da história do ciclismo, que é o Ed Merckx, que já venceu 525 provas na carreira dele, é esse o número mesmo, 525, e ele venceu sete vezes a Milan-San Remo. Depois dele veio um italiano chamado Constante Girardeno, que nos anos entreguerra ali, pegou 11 pódios, vencendo seis vezes a prova. E aí, depois você teve o Eric Zabell, que venceu quatro vezes, e o Oscar Freire, que venceu três vezes. E é interessante isso aí, porque em 2004, o Eric Zabell ficou até famoso nessa cena, ele comemorando a vitória assim, e o Oscar Freire, cruzando ali a chegada na frente dele, ele comemorou um pouquinho antes, o Oscar Freire foi, tchum, venceu. Então, era pro Zabell ter cinco vitórias e o Oscar Freire ter duas. Então, ficou nessa episódio aí dos dois. Então, a Milan-San Remo, que tem esse apelido de A Classicíssima, ela tem quase 300 quilômetros de extensão, na verdade são 298,5, se eu não me engano, tirando o ano passado, que ela teve 305, ano passado ela não aconteceu nessa época, por conta dessa jossa, dessa pandemia, jogaram ela pra agosto, se eu não me engano, e aumentaram um pouquinho o percurso, foi pra 305 quilômetros, e foi a primeira vez que essa clássica de primavera aconteceu no verão. O que é muito interessante dessa prova? Porque ela é uma prova muito longa, ela tem duas subidas no final, que é a Cipressa e a Pódio, que são duas subidas duras, mas não tão duras pra largar todos os sprinters pra trás, às vezes eles ficam pra trás. A Pódio, especificamente, que é uma subida de, sei lá quantos quilômetros ela tem, ela deve ter, tem 3,5 quilômetros aqui, porque ela começa no quilômetro 290 e vai até o 293,5. Ela tem uma inclinação meio constante assim, no finalzinho ela dá uma arrepiada, depois ela tem uma descida bem técnica e um quilômetro pra linha de chegada. Então, tem essa subida que não é uma subida que chega a deixar todo mundo pra trás, mas a descida é muito técnica e a chegada é muito emocionante. Então é bem legal e é uma, e inclusive ela foi apelidada durante muito tempo da clássica dos sprinters, justamente porque muitos sprinters já venceram ela, diferente de outras provas que tem subidas mais duras, ou mesmo as provas tipo as clássicas de Ardennes, mesmo Liege, Baston-Liege, ou então a própria Tour of Landers tem subida pra caramba, então um spinter puro não conseguiria vencer. E essa prova aqui é uma prova que geralmente, não geralmente, mas muitas vezes spinters puros, que nem o Cavendish, por exemplo, o Cavendish ele em 2009 conseguiu uma vitória, pra mim é uma das vitórias mais bonitas, que eu já vi de sprint assim, no qual o Housler atacou um pouco mais cedo, ele ficou encaixotado, ele não conseguiu sair, ele saiu muito depois e conseguiu buscar o Housler e venceu. Foi a primeira vitória dele, grandiosa na carreira dele, digamos assim, foi bem legal. Para não te falar de história, ano passado como eu falei com vocês, é passado de certa forma, mas tudo bem, ano passado como eu falei com vocês, e quem venceu a prova foi o Valter Van Aert, que tá aí nessa disputa toda junto com o Van Der Poer e o Alaphilippe. E a disputa foi justamente com o Alaphilippe, o Alaphilippe conseguiu largar ele no finalzinho da pódio e chegou a começar a descer na frente, o Valter Van Aert conseguiu encostar nele na descida e eles foram os dois escapados pra disputa da linha de chegada. O Valter Van Aert venceu por um sprint bem apertado, o Van Der Poer tava no pelotão, mas ele não quis puxar o pelotão, ele ficou assim meio que olhando pra trás e tal, vendo se alguém mais fazia algum esforço, e o Valter Van Aert venceu. Esse ano vai ter exatamente a mesma disputa, o Peter Sagan tá na disputa também, mas o Sagan, ele pegou Covid em fevereiro, então a temporada dele acabou começando um pouco depois, então ele não tá no ritmo ainda, ele mesmo declarou que a Milan-Sanema vai ser meio que uma loteria pra ele, pode ir bem, pode ir mal, enfim. Mas o Van Der Poer, o Van Aert, o Alaphilippe, os três estão voando, então vai ser muito legal essa disputa aí entre eles, porque pros outros ciclistas fica meio confuso, porque assim, pode atacar o tanto que for que em um desses três sobra, e os três tem potência pra vencer sprint, inclusive de sprinter puro, então é difícil bater esses caras aí nesse tipo de prova. Uma coisa que pode ser um elemento surpresa aí é o Sam Bennett, o Sam Bennett ano passado, ele sobrou na subida, esse ano ele tá muito bem, ele tá como o melhor sprinter da temporada, e se ele conseguir passar a subida, tem uma chance grande dele bater o sprint. A questão é que ninguém vai querer levar ele pro sprint, então imagino que esses caras aí que tem potência, mas sobem bem e tal, eles vão dar o máximo de pancada possível na subida pra não deixar ele passar e abrir uma certa distância, pra ele não buscar na descida também, e pra não deixar ele ir, então vai ser legal. Então sábado vai passar, me lança Reno, vamos acompanhar e ver o que vai rolar, né? Então é isso, like no vídeo, inscreve no canal, a gente fala mais depois. Valeu, tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto